Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui em clima de Páscoa e vou fazer com vocês uma sacolinha de coelhinho pra você colocar chocolatinho, balinhas, o que você quiser pra dar pras pessoas que você gosta. Vamos lá conferir o que a gente precisa? Pra fazer esse pacotinho de Páscoa a gente vai precisar de feltro, a gente vai precisar de cola de silicone ou cola quente. Eu vou usar essa aqui porque minhas habilidades manuais não são muito boas assim. Vamos precisar de tesoura, a gente vai precisar de uma caneta, eu peguei essas canetas permanentes pra fazer os olhinhos e o narizinho do coelhinho, mas você pode fazer costurado também. A cola também não é necessário caso você queira costurar o tecido. A gente vai precisar de fitinha pra amarrar a orelhinha depois e fechar o pacotinho. Aqui pode ser também friozinho de lã, o que vocês quiserem pra amarrar. E o molde da cabeça do coelhinho, que eu vou deixar disponibilizado pra vocês lá no blog. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o molde sobre o feltro e recortar. Então pra fazer uma sacolinha a gente precisa cortar dois moldes de feltro. Olha, o primeiro molde ficou assim. Daí a gente vai cortar o outro e colar sobre esse. Vamos lá? Agora já cortei as partezinhas pra gente fazer a sacolinha. Ficaram assim. Uma dica que eu dou pra vocês é quando for cortar, marca com um lápis ou uma caneta ou feltro. Porque fica mais fácil de cortar do que só pôr o molde em cima e recortar. Tá bom? Agora nós vamos colar as duas partes. Nesse caso você pode costurar também. Mas é que eu não sou muito boa na costura, então acho que é melhor colar mesmo. Essa cola é cola de silicone, tá? Ela é própria pra isso. E não se esqueçam que essa parte entre as orelhas tem que ficar aberta, tá gente? Não pode colar, senão não vai ter como colocar as coisinhas dentro. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que você pode fazer essa sacolinha do tamanho que você quiser. Se você for colocar alguma coisa maior dentro, faça maior. Não tem limite, tá? Aperta bem os penteinhos. Pra não sair depois que a gente colocar as coisas, pra ela não abrir. Deixa secar. Ficou assim, ó. As duas partezinhas e aberto aqui no meio. Pra gente colocar os docinhos. Agora é só desenhar o rostinho. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou fazer igual aqui na internet, porque eu achei muito doce o coelhinho. Olha como fica. Muito bonitinho, né? Você pode fazer com os olhinhos abertos, se quiser. Do jeito que você achar melhor. E é interessante isso aqui, porque você pode pegar outras ideias e fazer até outros bichinhos, pra dar em qualquer época do ano. Eu achei muito bonitinho. Olha que gracinha. Agora é só colocar os docinhos dentro. Você pode até colocar um papel celofane por dentro, ou aquele papel de seda, pro chocolate, se ele for in natura, sem papel em volta, pra ele não sujar o pacotinho que você colocar. Pra colocar dentro dos coelhinhos, eu comprei uns ovinhos. É tipo confete, só que é em formato de ovinho. Achei uma gracinha, acho que vai ficar lindinho. Vamos colocar? É só você abrir o meinho e colocar. Coloquei os ovinhos aqui dentro, agora eu vou amarrar as orelhinhas. Pra fechar o pacotinho, a gente coloca uma fitinha, faz um nozinho, um nozinho e um lacinho. Você corta o excesso da fita. E tá pronto o seu coelhinho. Muito bonitinho, né? Então ficaram assim os nossos pacotinhos de Páscoa. Se vocês gostaram, clique em curtir, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Ah, e inscrevam-se nas minhas redes sociais. Eu sou Olivia Your Time Blog, no Instagram e no Facebook. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.